Vamos lá, eu acho que nós temos dois grandes pontos aí colocados, Schroeder e eu diria... E qualidade, tentando escapar dos parâmetros de marcação de qualidade que os indicadores de audiência dão normalmente. E qualidade do ponto de vista público. Isso, eu diria assim, nós temos um ponto, a nossa discussão aqui está muito pautada pela web, perdão, pelo canal, pelo canal esse tradicional em que a gente faz essa referência à TV privada, muito bem instalada no Brasil e com muita qualidade. Mas eu diria assim, para nós também, TVs públicas, o que emerge é o desafio, é a web própria, é como gerar e como articular essa produção que nós estamos fazendo com os formatos que estão colocados para a web. Então, eu diria assim, para mim essa é uma preocupação, assim, é muito grande. Ora, e como é que então está essa programação? Eu diria assim, eu não sei até que ponto nem a TV privada e nem nós, TV com comunicação pública, estamos sabendo acompanhar o movimento que o Brasil vive e que ele passa. Então, eu não sei até que ponto a televisão está acompanhando isso. E essa, para mim, é uma preocupação séria no sentido de que temas, que elementos, que emergências, onde é que está essa diversidade que nós poderíamos ser capazes de fazer aparecer. Então, para mim, essa é uma preocupação nesse sentido do que eu vejo colocado como uma cena. Os movimentos de junho foram, a televisão foi pautada pelos movimentos de junho ou os movimentos de junho se pautaram, de alguma maneira, a televisão brasileira? Ou seja, como é que estão respondendo a essas novidades? Eu acho que é uma convergência, porque eu acho que é um tema de interesse público, é uma pauta jornalística, então não teria como a televisão não fazer essa cobertura. Eu acho que os movimentos de julho, eles são, tem sido um bom material de análise para identificar exatamente como é que as TVs públicas estatais realizaram essa cobertura e como é que as TVs comerciais realizaram essa cobertura. Porque tem problemas de toda a ordem que surgiram daí, que vai desde a... De que maneira nós estamos formando, qualificando esses jornalistas que fizeram a cobertura, de que maneira esse tema foi apropriado e foi criada uma outra representação. Nós tivemos, como aqui no Grande Sul do Jornal Zero Hora, uma carta da editora se colocando, reavaliando e pedindo desculpas pela cobertura, então, pela pressão desses movimentos. Por isso que eu acho que as TVs públicas, elas deveriam pensar sempre, colocar essa ideia da cobertura do interesse público como algo que antecede, digamos, a própria qualidade padronizada, digamos, dessas coberturas. Então, às vezes, se vê um programa, quer dizer, por que os programas têm que ter sempre cortes de intervalo, se eu estou no meio, digamos, de um debate maior, já que não vai entrar publicidade, é um padrão de TV comercial. Isso, né? É para descansar. Temos a crítica... Não, mas não é a crítica à TV, são todas as TVs públicas. Não, são os modelos. Todos os modelos fazem exatamente isso. Então, acho que há uma... As TVs, como a imprensa, estão tentando fazer a cobertura dessa mobilização que ocorre no Brasil. Acho que o que tem acontecido é que as TVs de canal aberto, elas estão competindo, de outra maneira, com uma superespecialização dos canais fechados. Então, o grande desafio, tanto das públicas como das comerciais e estatais, é que tipo de conteúdo vai ser oferecido para se tornar a mais aberta possível. Provavelmente, nós estamos caminhando para uma TV mais popular, digamos assim, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de incluir nas TVs públicas um pouco mais de erudição, um pouco mais de abordagens inovadoras do que acontece para esse mesmo público, ou para um público que pode fazer essa opção. O programa de vocês, Radar, com apresentação do grupo das meninas. É um exemplo disso. Tem sido difícil pensar uma programação pública inovadora, inclusiva, democrática? Sim, é difícil porque, na prática, nós esbarramos em limitações financeiras e em limitações técnicas. A TVE aqui no Sul, por exemplo, não tem uma unidade móvel, pelo menos não ainda, embora ela esteja sendo plenamente recuperada, tem uma TV e uma rádio novas aqui. Então, tem essas limitações. Mas, de fato, os modelos das televisões brasileiras não é só a TV pública que é vítima disso. Somos formados assim e, se zapearmos pelas televisões todas, é tudo absolutamente igual. E mais, uma coisa que dificulta uma programação diferenciada, os enquadramentos, eu quero dizer, o enquadramento de conteúdo, não o enquadramento técnico, são assemelhados. A forma com que se reportam aos movimentos sociais, a forma com que se reportam aos políticos, isso, no que diz respeito à TV pública, demanda um período largo, talvez, de discussão e de formação sobre as formas de abordagem e de enquadramento, porque a tendência é repetir a escola da mídia tradicional. A esse respeito, talvez, valha um estudo da cobertura da TVE e da rádio FM Cultura, mas da TVE, falamos de televisão, nos eventos de junho aqui. Porque, lembre-se que a TVE e a rádio, a TVE e a rádio, foram os únicos veículos os quais a multidão, os organizadores daquela massa, permitiu que transitassem. Nenhum mais, nenhum mais. As TVs não chegavam perto, estavam no alto de algum edifício, e as rádios nas esquinas com o celular, porque esta mobilização heterogênea que era, evidentemente que nós somos a favorável, a cobertura ampla de toda a mídia, não se trata de defender essa posição, mas também ficou evidente que aquela massa, ela reconhecia na TV pública e na rádio pública uma tradição de diversidade, de isenção, de respeito pelos movimentos sociais. Eu acho que nesse andar da carreta, com essas dificuldades de formação de mão de obra e de redefinição de formatos mesmo, isto é muito difícil e muito especializado, eu acho que nós tínhamos que preservar, para exercermos nosso papel, nós tínhamos que preservar duas coisas. Uma, abordar a cultura sem ficar caudatário da chamada indústria cultural, isto é, daquela lógica comercial que se impõe sobre todas as criações culturais, quando o são. A outra é garantir a diversidade e a humanização, acho que nossos programas, se eles não contribuem para humanizar o telespectador, eles são programas ruins. Então, a professora Milena, há pouco reportava-se a apresentação de uma das bandas aqui no radar, que causou polêmica, especialmente porque acabou na internet. Bem, nós achamos que é obrigação, embora determinadas manifestações sejam estranhas e por vezes sejam um pouco abusadas, é obrigação da comunicação pública, da televisão pública dar espaço a esses movimentos sociais, porque eles também se educam, eles também se aperfeiçoam, eles também definem no andar das suas manifestações com mais clareza o modo como vão se comportar. Então, eu acho que a comunicação, a TV pública, ela tem que correr esse risco e ela tem que ser usada nesse sentido. Ela tem que estar aberta às manifestações culturais, desde que não sejam, obviamente, contra o ser humano. Ok. Depois do intervalo, voltamos com o Mídia em Debate. O Mídia em Debate está de volta para continuar a análise da comunicação pública com o jornalista Carlos Ian, com a professora Maria Helena Weber e o jornalista Pedro Osório. Nós encerramos o último bloco, como o Pedro comentando, e nós tentando identificar as características, as possibilidades dos conteúdos da televisão pública. E o Pedro referia-se a um, especificamente a um programa, a uma programação que foi ao ar na televisão, na TVE e que, de alguma maneira, provocou algum tipo de reação que me parece extremamente positiva, de compreenderem que, de alguma maneira, é esta a vocação da televisão. Milena, o que tu achas deste caso? O caso é tão complicado, tão complexo, que a gente fica... Como dizer o nome do grupo musical, que causou essa polêmica toda? As meninas, P-U-T-I-N-H-A-S, aborteiras, algo assim. Mas eu acho que... e tem um significado importante. Eu acho que, talvez, o fato de que apresenta um grupo anarquista, anarquista no bom termo, de trabalhar com todos os valores e colocá-los, digamos, a ferver, e jogar numa discussão princípios e valores muito arraigados, digamos, a civilização ocidental, as religiões. E essas meninas, que são muitas universitárias, elas vão trabalhando, digamos, esses termos de um modo musical, num ritmo que não necessariamente nos agrada, em termos de qualidade, mas acharam ali um espaço de protesto. E na TVE houve esse espaço de protesto, de madrugada, legítimo. Então, e aquilo que é próprio da comunicação pública, que é o debate público, ele vai ser provocado por isso. Então, eu acho muito interessante. Quer dizer, em aula se discutiu isso, aqui e agora estamos discutindo isso, alguns meios de comunicação estão discutindo isso. A TV Globo tem um programa sobre sexo num horário quase de tarde, não, não. No meio da noite, ou seja, não é exatamente uma coisa inédita. Mas o que incomoda não é a plastificação moralista, digamos, que a Globo e as emissoras fazem, com palavrões, com a aparência do sexo, com relações espúrias, com agressividade, com uma violência em 60% da programação, não é isso que incomoda, porque é como se isso estivesse na tela, essa espécie de obscenidade visual em que tudo pode ser visto. O que incomoda, eu acho, nas meninas é exatamente esse viés político. Ou seja, eu vou pegar termos que seriam considerados chulos, palavrões proibidos pela classificação indicativa, e eu vou cantá-los, mas eu vou associar ao sistema corrompido, a uma falta, digamos, de posicionamento da sociedade, e um protesto, uma música de protesto nova, sobre outras configurações de ordem erótica, digamos, e também, mas aquilo que vai sendo chamado, a mulher feminista, mas que está ali também no tanque, que está no balcão, quer dizer, você tem toda uma abordagem que é de protesto, que é um anarquismo que leva, digamos, uma postura anarquista que leva ao debate. E quem reage a isso? O público que reage a isso? O público, o conservador, ou são setores? Como é que uma televisão pública se move nesse espaço? Ela promove o debate e aceita o debate também, aceita as críticas? Isso, eu acho que talvez ali esteja um ponto bem interessante, isso, Celso, que você aponta, no sentido de, a TV pública, ela aceita, ela traz esse tema à tona, ela traz essa diversidade à tona, mas eu acho que aí depois, como continuar nesse debate, quer dizer, como contribuir para esse debate? Porque não pode ficar uma coisa polarizada entre um grupo e outro, ou, vamos dar os nomes aqui, quer dizer, hoje, quais são os argumentos que nós temos circulando na sociedade? Nós temos um grupo que diz assim, é o dinheiro, é o meu dinheiro, são os meus impostos que estão financiando esse tipo de produção. Então, eu acho que esse tipo de argumento, ele tem que ser desconstruído também pela própria comunicação pública. Agora, é engraçado, Pedro, que o debate não se deu na TV. De novo, assim como aquela trágica morte da dona de casa lá em São Paulo, que promovida pela televisão foi amplificada e provocada nas redes sociais, de alguma maneira, esse debate que a televisão, enfim, possibilita, ele acontece, na verdade, num outro ambiente, e aí sim, completamente desregulado, completamente amplificado. Ele acaba acontecendo num outro ambiente que, particularmente, eu acho que deve ter algum tipo, deveria e deve ter algum tipo de regulação que o marco civil da própria internet agora já estabelece alguma coisa. Ele é indissociável da televisão, né? Por isso, eu acho que determinados conteúdos que possam ser veiculados na televisão num horário da madrugada, como foi o nosso, não são convenientes quando estão na internet do ponto de vista de uma TV pública. Eu acho que institucionalmente há que ter alguns freios nesse sentido.